Bom, Dizmo, é o seguinte, grande dia hoje, o técnico Tite convoca a partir das duas horas da tarde a seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. A expectativa é que ele anuncie os 23 nomes que devem se apresentar na Granja Comaria em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, dia 21. Como de costume, a comissão técnica chega um dia antes dos jogadores, já no próximo domingo serão seis dias de trabalho lá na Granja Comaria no Rio de Janeiro, antes do embarque para a Inglaterra, que está marcado para o dia 27 deste mês. Por lá, a seleção brasileira vai realizar a segunda etapa de preparação no CT do Tottenham, antes da ida para a Rússia. O técnico do Tite se apresenta ainda em um amistoso contra a Croácia, enfrentando a Croácia no dia 3 de junho em Liverpool e ainda na Áustria no dia 10 em Viena. Dizmo, a gente fica assim com a torcida já muito grande para essa lista oficial que vai ser divulgada logo mais às duas horas da tarde, sem Daniel Alves. Já já a gente vai ouvir o depoimento do Daniel Alves, mas é uma lista onde já são feitas muitas apostas, inclusive sobre quem será o substituto do Daniel Alves. O Fagner, no Corinthians, é que vem sendo reserva dele, né? Então, tudo indica que ele seja mantido, né? Aí tem que chamar um outro jogador para preencher a vaga. São dois na lateral direita, dois na lateral esquerda e a expectativa, se nossa, é grande imagina dos jogadores, né? Bom, e o Daniel Alves, lateral que ficou fora da Copa, que era o titular, camisa 2, da lateral da seleção brasileira, se manifestou nas redes sociais depois da confirmação de que estará fora da Copa Rússia 2018. Fala, galera. Eu estou aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de apoio, todas as orações que têm chegado até a mim. E eu queria dizer, galera, que se vocês tiverem que ficar com alguma coisa minha, que seja com a minha alegria, que seja com a minha vibe, que seja com a minha loucura, pode ser que meu ego esteja um pouco sentido, mas minha alma está em paz, porque eu tentei fazer sempre o meu melhor. E confio muito nesse grupo, porque esse grupo sempre dá o melhor de si quando se junta, quando trabalha. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Vamos ficar na torcida, não podemos sair dentro ajudando, mas vamos ficar na torcida desde fora. E eu espero que vocês estejam em paz, eu espero que vocês estejam bem, porque eu tomo muito bem. E eu acredito que é só assim que eu vou conseguir recuperar. Valeu? Abração a todos. Valeu, Daniel. Isso até não astral bom e tem que ficar assim mesmo, né? Vai se recuperar. O baiano Daniel Alves, que foi titular em 2010 e 2014. Vamos agora conhecer... Seria a terceira Copa, né? Seria a terceira Copa e acho que não participará da segunda, porque já tem 35 anos. Exatamente, seria a última. Da segunda, não. Não participaria da próxima, porque já tem 35 anos, seria a última realmente para ele. Agora a gente está aqui no Notícia da Manhã na TV Cidade Verde, apresentando passo a passo os grupos da Copa Rússia 2018. Já conhecemos os grupos A, B, C e D. Hoje nós vamos conhecer o grupo E da Copa do Mundo, onde está a nossa seleção. Didmo? Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, hein? Duas seleções vão ser classificadas. Quem vai com o Brasil? Não sei, diga aí, você que entende mais. Eu acho que vai a Suíça. Ah, Brasil e Suíça, né? Isso. Inclusive é o primeiro jogo do Brasil, né? É o primeiro adversário do Brasil. Então já vamos torcer para o Brasil fazer a estreia com vitória sobre a Suíça. Agora a gente então vai conhecer um pouco mais, Didmo? E aí